Nas ruas, a manhã foi iniciada com o evangelismo em alguns trechos do bairro Seriema e Ipen. Nesta igreja evangélica localizada no Seriema, os membros aproveitaram o domingo de Páscoa para levar uma palavra de conforto aos que precisam. É muito importante, principalmente para nós que somos jovens, estar envolvido nas coisas de Deus, pois Ele mesmo deixou este trabalho para a gente dar continuidade e levar a palavra dEle para as pessoas nas quais necessitam, estão no mundo sem um conselho, sem uma pessoa. E nós estamos nos reunindo aos domingos também, hoje é um domingo muito importante para a gente estar propagando o evangelho, levando a verdade para aqueles que ainda não têm conhecimento em si da verdade, daquilo que Deus deixou para a gente. Considerada como uma das maiores tradições celebradas do ano, a Páscoa também é conhecida pela troca de chocolate entre amigos e familiares, mas também é uma ótima oportunidade para espalhar a palavra de Deus. A relevância do nosso trabalho de evangelismo hoje na cidade de Caxias é muito importante. Por quê? Porque nós estamos passando um período que todos os seres humanos da face da Terra estão precisando ouvir falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E aproveitando esse período de quaresma, a Semana Santa, que é totalmente dedicada à religião, à morte de Jesus Cristo, para a Igreja Assembleia de Deus em Caxias é importantíssimo. Por quê? Muitas pessoas com certeza estão esperando, neste dia de hoje, alguém chegar e bater na sua porta, lhe trazer uma palavra, que seja uma palavra concernente e segundo a sua necessidade, porque todos estão precisando ouvir a palavra de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo. E para a Igreja, nós estamos exercendo o nosso papel, porque nós somos uma Igreja missionária. E para a Igreja, nós estamos exercendo o nosso papel, porque nós somos uma Igreja missionária.